Oi gente, vocês não me conhecem mais Eu sou o Pedro Vinicius E tô jogando um mapa bem legal aqui de prisão E eu acabei de ser morto aqui Como é que... Saiu assim Ok, um pouquinho assim, tá bom Ok, continua Mas eu vou deixar do mouse, ok Vou deixar do mouse Mas tô segurando a câmera Por isso que tá difícil Vou continuar aqui, tô gravando Coloca bem, hein Agora vira, calma Pega o negócio, vira, aí É difícil aqui, gente Vamos deixar que é long Eu sei um pouquinho inglês Eu sei falar inglês Hello there, how are you? Ah, não tá pra responder aqui Com o computador Sem pagar o dinheiro Não quiser nada Não, tô ocupado aqui Ah, pensei que alguém queria ser meu amigo É difícil aqui gravar, hein É difícil aqui Eu tenho que ir mexendo no mouse E gravando ao mesmo tempo Deixa um negócio daqui a pouco, hein Continua Continua Outro cara, corre Nossa, eu tô com medo Diz que os caras me matam É por isso que eu tô indo embora Ai, o que foi isso? O que foi isso? Calma Vira O que foi isso? Parece que eu levei dano Aquele cara Aquele cara Calma Vira rápido Vira rápido Corre Meu personagem é esse Porque no Roblox eu tenho Ré de dinheiro Vai, vira Aê Passando o meu braço aqui Vai, continua Meu Deus, muito perto Tá preso Ai Que susto Esse cara me mataram Corre, corre, corre Para o arbusto Corre para o arbusto Corre para o arbusto A caixa Por que tá me dando assim? Pois Ai, meu Deus Que isso? Ela fugou ali Irmão Ai 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 Para, mano Ai Ai, ai Para aqui É por aqui Continua Vendo aqui Por aqui Eu vou por aqui Eu não sei para onde eu vou Tô perdido Deixa eu ver Onde eu vou Ai Eu não tô olhando para a frente A câmera Eu tô segurando muito tempo A câmera É difícil aqui de gravar Eu não vou Corre para vocês Não tem nada Não Ai Foi uma roga Eu quero morrer Corre 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 O que foi isso? Corre aqui Corre Continua 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 E Eu acho que Esse foi o vídeo de hoje E Depois eu vou continuar Mais cravando Então Falou Tchau